Música O Tribunal de Contas dos Municípios e o Conselho Regional de Contabilidade assinaram convênio de cooperação para troca de informações. O objetivo é evitar ilegalidades e irregularidades no exercício da profissão contábil nas prefeituras e câmaras municipais. O tribunal vai oferecer lista dos contadores nas cidades, exigir certidão de regularidade junto ao conselho e curso de qualificação. Ao CRC, cabe disponibilizar cadastro, realizar palestras, treinamentos e divulgação dos eventos. O convênio não envolve recursos financeiros entre as partes. Todo prefeito, antes de tomar qualquer decisão, ele procura o seu contador para saber se ele pode fazer, se não pode e que caminho seguir. Então, se eu tiver um profissional concursado dentro do município, é mais fácil para o prefeito tomar as decisões e assim também com a proteção da sociedade. Seria importante que cada município tenha no seu quadro, ali no controle interno, tenha os contadores concursados, carreira de Estado mesmo. Isso é importante para o município buscar um profissional qualificado para estar orientando os gestores de todas as partes. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.